Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje estamos aí para mais um vídeo mostrando como conseguir jogos originais quase de graça no Xbox 360. Tá mais barato do que muito jogo pirata por aí, hein mano? E você não vai fazer nada ilegal, é tudo dentro da legalidade, apenas comprando jogos nas promoções do Xbox 360. E sabe por que você não sabia que está tendo promoção no Xbox 360? Porque infelizmente a Microsoft não tem colocado mais há anos os banners que ela colocava avisando sobre as promoções dentro do console. Antigamente tinha uma atualização no console semanal que mostrava para a gente os banners com os jogos em promoção. Isso não acontece mais, mas estou aqui eu do canal 100% Xbox para orientar vocês e mostrar os jogos que estão em promoção sempre que vocês apoiarem o conteúdo. Lembrando o seguinte, já tem vídeo aqui no canal onde eu trago todas as informações necessárias. Para eu não ficar me repetindo, eu vou sugerir que vocês assistam o primeiro link da descrição e o link que eu vou fixar nos comentários aí, tá? Basta você clicar nesse link, você vai ser direcionado para um vídeo onde eu explico alguns detalhes que não dá tempo de eu explicar nesse vídeo aqui, ok? Para não ficar uma coisa muito longa e muito cansativa para quem está acompanhando a nossa série de vídeos, ok? No meio da semana, galera, rolou aqui, ó. Eu até mostrei nesse vídeo para vocês, né? Jogos quase de graça aí que entraram nessa semana mesmo. Só que a Microsoft nos surpreendeu e trouxe ainda mais jogos em promoção. Inclusive, ela fez um saldão aí, tá fazendo agora, de promoções Star Wars. Tá ligado a franquia Star Wars? Pois é, tem muitos jogos Star Wars e eles estão entrando em promoção. Só que tem um detalhe muito importante. Além dessa promoção do Star Wars, eles fizeram também aqui uma promoção para o dia do trabalho. E acrescentaram mais um jogo de Xbox 360. Lembrando que essas promoções vão do dia 29, que já passou, nós estamos no dia 2, né? Até o dia 5 de maio, certo? Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 5 de maio, é muito provável que esses jogos não estejam mais em promoção. E você estará vendo, então, né? Aqui no canal, um outro vídeo mostrando outras promoções da próxima semana, beleza? Então, bora lá, galera. O primeiro jogo que eu quero mostrar para vocês aqui, que está na promoção do dia do trabalho, é o Juju, tá, galera? Esse jogo, o Juju, galera, é um jogo que é muito parecido com os clássicos de plataforma, como Donkey Kong. É bastante interessante, é bastante divertido para você jogar com seu filho, para você jogar com a sua filha, para jogar com a esposa ou com um amigo. É um jogo bastante interessante. É um jogo para quem gosta de fazer conquistas, né? É um jogo fácil, dá para fazer 1000G fácil no jogo. E é um jogo mais do que isso, né? É um jogo divertido, um jogo bacana. É o melhor jogo de plataforma do mundo? Sem dúvidas, não é, galera. Não é. Mas é um jogo muito divertido, muito legal. E que, na minha opinião, vale sim os R$7,36. Vale até um pouco mais que ele está custando. Ele já esteve custando R$4,35. E o melhor de tudo, você não precisa ser assinante Live Gold para comprar esse jogo. Ele está em promoção para todo mundo e ele é retrocompatível com o Xbox One. Tem um Xbox One aí? Quer jogar ele no Xbox One? Não quer jogar no 360? É só comprar aqui, beleza? E, galera, se você, por exemplo, não tem aí espaço no seu HD para comprar este jogo, né? No seu 360, né? Você vai lá comprar e aparece lá a mensagem. Ah, você não pode comprar este jogo porque não tem espaço para baixá-lo. Você quer aí, no futuro, ter aí um pendrive ou um outro HD externo para poder baixar o jogo, mas não está conseguindo comprar? Basta você vir aqui no site Promoção Games, que eu vou deixar aí o primeiro link na descrição, tá? Esse site vai ter para vocês aqui o link do jogo. Basta clicar no nome do jogo, você vai ser direcionado para a página da Microsoft e pode comprar por aqui, logo com a sua Gamertag. No site da Microsoft, vai ter que ter cartão de crédito cadastrado na conta. Vai comprar o jogo, ele vai ficar na sua conta guardado. Depois de ter comprado o Juju ou qualquer outro jogo que seja, você vai lá em Configurações, Histórico de Download, né? Configurações, Conta, Histórico de Download. E lá no Histórico de Download, você clica que você vai colocar o jogo para baixar quando você tiver espaço suficiente no seu HD. Fica uma dica importante para você que quer comprar os jogos, quer aproveitar a promoção, mas não tem espaço no HD para baixar no momento e a Microsoft muitas vezes não está liberando para você fazer a compra porque você não tem espaço, beleza? E aí, nós temos agora também uma outra oferta interessante para vocês, como eu já disse, que é a promoção Star Wars, que está cheio de jogo interessante também. Bem, lembrando que existe um HD externo, que ele, na verdade, é um HD externo que vai acoplado dentro do Xbox 360. Tem um compartimentozinho, galera, que você abre e você encaixa o HD do Xbox, tá? Um HD que é próprio para o Xbox 360. Para você comprar jogos como, por exemplo, o Star Wars Battlefront, né? Do primeiro Xbox, você precisa ter esse HDzinho que vai acoplado lá, tá, pessoal? O HD externo não é aceito para jogos do primeiro Xbox, a menos que a Microsoft tenha atualizado alguma coisa, eu não saiba. Mas até onde eu sei, precisa daquele HDzinho. Esse jogo aqui é do primeiro Xbox, mas ele roda no Xbox 360 e ele exige esse HD que vai acoplado dentro do Xbox 360, que é um HD externo que você compra separado, beleza? Então, alguns jogos que eu vou mostrar para vocês, vocês cliquem no link e dão uma olhadinha para ver se ele não é do primeiro Xbox. Se ele for do primeiro Xbox, aí você vai ter que ter aquele HD para rodar. E um detalhe importante também aí no seu Xbox 360, se você quiser comprar os jogos aí no Xbox 360 direto, sem ser aqui pelo site, é muito simples. Basta você ver o vídeo da gente aqui, escolher o jogo que você quer comprar, digitar o nome do jogo, né, aí na tela principal, apertando o Y ali, na parte onde tem os jogos, ou você vai na letra de ordem alfabética, né, as letras por ordem alfabética ali, e clica na letra correspondente. Por exemplo, você quer aí baixar o Resident Evil, né, você clica ali, né, de A a Z, vai ali na letra R e olha ali o jogo, ah, eu quero esse Resident. Clica ali no Resident e faz a compra por ali. Você pode comprar tanto pelo Xbox 360, quanto pelo site também, tá, que você consegue jogar os seus jogos aí, beleza? E aí, galera, o que nós temos aqui pra mostrar pra vocês são os jogos LEGO Star Wars 2, LEGO Star Wars 3 e o LEGO Star Wars Complete Saga, que também são retrocompatíveis, todos os jogos desse vídeo são retrocompatíveis, tá? E eu particularmente não curti o LEGO Star Wars Complete Saga, eu comprei ele já há alguns anos atrás, experimentei e não gostei. Eu particularmente não gosto dos LEGO Star Wars, eu gosto de LEGO, tá, pessoal? Não é nenhum problema com a franquia LEGO, eu adoro LEGO, tem muitos jogos que eu até completei, fiz 100%, fiz todas as conquistas. Acontece que não é todos os jogos LEGOs que me agradam, e os LEGO Star Wars não me agradam. Quer dizer que o jogo é ruim? Não. O jogo é legal, ele tem todos os elementos que o jogo LEGO tem, eu simplesmente não achei que combinou LEGO com a franquia Star Wars, não gostei. Mas não quer dizer que seja ruim, tem gente que é fanzaço de Star Wars, gosta também de LEGO e vai adorar os jogos. Então eles estão aqui por um preço de, o LEGO Star Wars 2, R$19,78, o LEGO Star Wars 3 tá custando R$29,98, o LEGO Star Wars Complete Saga tá custando R$10,23. O Star Wars Battlefront, Battlefront 2 que são do primeiro Xbox, assim como outros jogos, estão custando aqui, ó, R$24,97, certo? E nós temos aqui vários Star Wars, por exemplo, nós temos dois do 360, né, que é o Star Wars The Force Unleashed e o Star Wars The Force Unleashed 2, custando R$17,48 e R$24,98. Que na minha opinião, tá um preço razoável, dá pra comprar por esse preço sim, esses dois jogos. Eu recomendo os dois, porém, o Star Wars Unleashed 2 eu gostei mais, tá? Eles são Hacking Slash, tá, pessoal, quem gosta aí de God of War, jogos dessa pegada, essa é a pegada dos jogos, tá? Só que o primeiro, né, o The Force Unleashed 1, ele é bastante ultrapassado já, tá? Vocês vão sentir um combate bem diferente do que vocês estão acostumados. Já o 2, ele tá mais atualizado, tá com uma pegada mais divertida, mais legal. Recomendo mais o 2, se você não puder comprar os dois, compra o 2, que eu recomendo mais. Mas, ambos os jogos são ótimos jogos pra quem gosta de jogos Hacking Slash aí, beleza? Então, galera, basicamente, essas são as promoções, né? Temos jogos aí bastante baratos, como a Juju, por exemplo, que eu mostrei pra vocês. E, galera, na semana que vem, se tiver jogos bons aí, baratos, eu trago pra vocês também e dou a minha opinião, como sempre faço aqui no canal. Tudo que eu peço pra vocês é que deixe o seu like, compartilhe o vídeo, o seu feedback. Se gostou, o que você espera que melhore no conteúdo, eu sempre trarei aqui pra vocês o melhor, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!